Boa noite, começa agora o Roda Roda Zekiti, e eu estou com as consultoras da Zekiti, a Roseli, a Thelma e a Cecília, bem-vindas. De que lugar do Brasil você é, Cecília? Eu sou da Armênia, é perto da Luz. São Paulo, é isso? Aqui da Armênia é, é. É, São Paulo. E é consultora há quanto tempo da Zekiti, Cecília? Cecília, 10 anos, vende bem Jekiti? Bem. Gosta de vender Jekiti? Adoro. Boa sorte para você, Cecília. E a Selma, que veio de onde, Selma? Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. E é consultora há quanto tempo? Para te dizer a verdade, eu não saberia te explicar bem, só que eu fui uma das primeiras de Caxias. Meu cadastro é 11,041. 11, olha, parece partido político. Meu cadastro é 11,041. Vote na Selma. Bom jogo para você, Selma. E a Roseli, que é da onde, Roseli? Da cidade de Leme, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E é consultora há quanto tempo? Há nove anos. Bom jogo para você. Obrigada. Me fala uma letra, Roseli. A. Letra A tem uma. A primeira rodada não tem dica e são quantas letras, diretor? São nove letras. Sua vez, Selma, uma letra. É. Letra E de Eduardo. Tem? É. Duas. Sua vez, Cecília. Letra O. Letra O de Oscar. Tem? Uma. Sua vez, Roseli, uma letra. I de igreja. Letra I de igreja. Tem? Não. Sua vez, Selma. U. Letra U de Urubu. Tem? Não. Cecília, sua vez. Letra R. Letra R de Ratazana. Tem? Tem? Tem. Cecília, valendo cinco mil reais. Tempo. Não sei. Sabe? Não. Não sabe. Eu também não sei. Sua vez, Roseli. T de Tatu. Letra A, eu já sei. Letra T, tem. Tem entre o R e o A. Tem? Tem. Eu adoro. Cinco segundos para tentar acertar. Tempo. Sertanejo. 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 É isso? É. Acertou, Rosi. Levou cinco mil reais. Vamos ao anúncio da Jequiti. Nova fragrância Eliana Quartzo por Jequiti. Sonha que dá. E a segunda rodada começa com você. A dica é férias. São três palavras. Roda, Rosi, a roleta da Jequiti. A pastora Rosi. De Leme, São Paulo. Uma letra por oitocentos e cinquenta reais. A. A. Tem. Deve ter. Tem. A. Tem duas. Aê! Sua vez ainda, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Uma letra por cento e cinquenta reais. E. Letra E de Eduardo. Tem. Duas. A. Sua vez ainda, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Valendo cem reais uma letra. I. Letra I de inocente. Tem? Tem dois. Sua vez ainda, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Não para, não passa. Não, não, não. Ai, quase. 600 reais uma letra. A. P. De pato. Letra P. Tem? Tem. Tem. Vai lá, Rosi. Sua vez. Roda, roleta da Jequiti. Tá com 2.800 reais. Vai, vai, mil, 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 mil reais uma letra. S de sapo. Tem S? Tem. Tem. Tem quatro S's. Sua vez ainda, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Não para, não passa. Valendo 750 reais uma letra. U. Letra U de uva. Tem? Tem. Vai lá, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Valendo 850 reais uma letra. O de ovo. Tem o de ovo. Tem três? Sim. Sua vez ainda, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. A Rosi, que é de São Paulo, é consultora. Parou nos 150 reais uma letra. T. De tatu. Tem T? Será T? T de tatu? Tem. Tem. Roda, roleta da Jequiti. Vai lá, Rosi. Parou na Telecena, 500 reais uma letra. M de macaco. M de macaco. Tem. Tem. Vai lá, Rosi. Roda, roleta da Jequiti. Tá com 11.500 reais. A Rosi, que é consultora do Leme, São Paulo. Vai, vai, SBT. 700 reais uma letra. R de rato. Letra R. Tem. Tem R entre o U e o I. Turismo. Pode fechar. Tem. Tem R na terceira? Tem. Tem. Ah, eu já sei. Valendo 12.900 reais. Tem. Passeio, turismo, excursão. É isso? É. É, boa, Rosi. 12.900 reais. E vamos ao anúncio da Jequiti. Quer transformar sua vida? Vem pra Jequiti. Conquiste sua independência financeira. Trabalhe com produtos incríveis de maquiagem, cosmética e perfumaria. Concorra a prêmios e realize seus sonhos. Seja uma consultora Jequiti. Sonha que dá. Ó, a Rosi já ganhou 17.900 reais. Quanta coisa dá pra fazer com esse dinheiro, hein, Rosi? A gente volta com a terceira rodada e quem começa é Selminha. A dica é churrasco. São três palavras. Pode rodar, Selma. Roda a roleta da Jequiti. Vai, mil, 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 mil. Perdeu. Passou pra Cecília. Cecília, roda. Uma letra por 550 reais. Ah, de amor. Letra A. Tem. 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 Vai lá, Cecília. Roda a roleta da Jequiti. A Cecília, que é de São Paulo, capital, não passa. Passou. Passou pra Rose. Roda, Rose. Vai. Falando 200 reais numa letra. E. Letra E de... Espera. Esperança. Tem. Tem quatro. Dois E na primeira. Dois E na terceira. A dica é churrasco. Rose roda a roleta da Jequiti. Uma letra por 850 reais. I. De igreja. Letra I. Tem? Tem. Tem. Pode rodar, Rose. Sua vez ainda. Foi pra 1.650 reais. Vai pro mil. Vai, vai. Não perde. De não mil reais uma letra. Uma letra é bom. O de ovo. Letra O de oração. Tem. Tem duas. Um O na primeira. Um O na segunda. Vai lá, Rose. Roda a roleta da Jequiti. Não para e não passa. A Rose, que é consultora de Leme, São Paulo. Ai, não passa. Não, não passou. Pra Selminha. Roda, Selminha. A roleta da Jequiti. Parou no SBT 500 reais uma letra. U. Letra U de urso. Tem? Não. Não tem. Não tem. Passou pra Cecília. Vai lá, Cecília. Roda. Roda, roda. Não perde. Não, não, não. Ai, perdeu. Rose, sua vez. Roda. Roseli da Costa, consultora da Jequiti. Tá com 3.650 reais. Ai, estava com 3.650. Perdeu. Essa roleta tá traiçoeira. Passou pra Selminha. Vai lá, Selminha. Roda a roleta da Jequiti. Valendo 900 reais uma letra. N. 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 Letra N tem? É. Tem. Tem. Vai lá, Selminha. Roda. Aplausos. Valendo 200 reais uma letra. Espeto. Espeto. Eita. Espeto é letra? E. E. S. 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 S de saco. Tem S de saco, painel. Saco. Tem. Tá de saco. Roda a roda, Selminha. Vai lá. A Selminha Pereira, que é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Uma letra por 850 reais. P. Le... Hum... Letra P de pato. Tem? A. Tem. Roda a roda, Selminha. Tá com 1950 reais. Uma letra por 150 reais. Ah, vai o T. T de tatu. Tem. P é de tatu. Entre o E e o O, tem. 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 Tem mais, painel. Tem. Selminha, roda a roleta da Jiquiti. Tá com 2.250 reais. Valendo 900 reais, uma letra. D. De dado. D. D de dado. De dado. Tem. Ah, não sei se tem. Não tem. Não tem. Cecília, roda a roleta da Jiquiti. A. 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 9.700 reais, uma letra. Um R de rato. R de rato. Tem? Tem. Tem? Tem. Ah, agora foi. Só que falta uma ainda pra tentar adivinhar. Roda, Cecília, roleta da Jiquiti. Ai, 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 ai. 950 reais, uma letra. F. De faca. Tem F de faca, painel? Tem. Valendo 3.300 reais, tempo. Pior que eu não sei esse não de baixo. Esse é espelho, farofa e o furo que eu não sei. Ai, 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 ai. Passou pra Rose. E vai lá, Rose, roda a roleta da Jiquiti. Tempo. Espeto, farofa e vinagrete. Espeto, farofa e vinagrete. É isso? É. Ganhou a Rose, então. Mas a Rose estava só com 200 reais. Mas acabou. 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 Vamos ao anúncio da Jiquiti. Essa é minha essência Titânico, a nova fragrância portiole Pugetiti, sonha que dá Ganhou Quem ganhou? Rose Com 18.100 reais Vai ficar aqui, dona Rose Tentar dobrar esse valor E a Selminha e a Cecília Não vão embora sem nada Vão ganhar 2.000 reais Prazer, dona Selminha Vai por ali Cuidado Tu sabe que a gente lá fora é uma coisa Chega aqui tu dá um branco Dá um branco, é normal É bem difícil Prazer, Cecília vai por ali Vai ganhar 2.000 reais Vamos lá, Roseli Agora é meio tenso Vai dobrar o valor ou não vai? Amém Tem que dobrar 18.100 Escolha o envelope 3 Número 3 É o 3? É 3 Pega aqui Me ajuda Escolha o envelope número 3 Segura aqui Vem comigo E espera aqui na estrelinha da Jequiti E eu já volto e vou falar dos produtos da Jequiti A Jequiti tem produtos pra todos os gostos e todos os preços Temos os sabonetes Jequiti Eu Eles são muito cheirosos Por 19,90 Temos as loções hidratantes do Eu É uma das linhas que eu mais gosto Da Jequiti Eu acho ela muito cheirosa Tem vezes que eu passo ela Não preciso nem passar perfume De tão cheirosa que ela é Já o cheiro já Dá pra sentir o cheiro 16,90 E os perfumes de 12 reais Não quer gastar muito Quer experimentar Produto da Jequiti Paga 12 reais Tem feminino Tem masculino Leva cupons pra participar dos programas da Jequiti Aqui no SBT E eu volto com a Rose A pastora Rose Vamos lá? Vamos Aqui mesmo Já ganhou 18.100 reais A dica é carteira Se você acertar, Rose Vai levar 36.200 Me fala 4 consoantes e uma vogal D de dado Letra D De dado Letra D De dado Mais uma N De navio Letra N De navio R De rato Letra R De rato Mais uma, né? Mais uma E O H De homem E H De homem E agora A vogal I Vogal I Vamos lá? A dica é carteira Tem D Tem 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 N Tem Tem R Não Tem H Não Tem I Não Valendo 36.200 reais Tempo Sabe? Sabe? Fala Documento Documento Eu acho que é isso A palavra é documento? É isso Ganhou 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 36.200 reais Glória a Deus Calma, vamos ver o que está aqui no envelope É isso mesmo, documento Ai, que benção Glória a Deus E acabou Acabou A gente vai sortear agora as próximas consultoras Pra vir aqui E fiquem antes com o anúncio da Jequiti Taís por Jequiti Sonha que dá E quem será os próximos consultores da Jequiti Que virão aqui no palco do Roda Roda Concorrer a prêmios em dinheiro A Rose já ganhou 36.200 Quem está em casa? Vamos lá Vou vir aqui, ó Na ponta do ar Cavar lá embaixo A consultora ou consultora é A Jennifer Nascimento dos Santos Virá aqui no palco do Roda Roda Jequiti Palmas para a Jennifer Um aqui na ponta do U A Maria A Sueli Silva de Souza E O Fabiano Maria do Silva Pronto, vocês Fabiano, Maria e Jennifer Esperamos vocês aqui pra jogar com a gente no Roda Roda E tchau Fiquem agora com a programação da SBT Até amanhã Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti